Nascido no Crato, em 24 de março de 1844, Cícero Romão Batista, popularmente conhecido como Padre Cícero ou Padim Cisso, foi um sacerdote católico brasileiro que possuía grande influência no Ceará e no Nordeste. Cícero integrava o sistema político cearense, que era dominado pela família Scioli, seu maior aliado era o médico e deputado Floro Bartolomeu. Seu avô paterno, Romão José Batista, está na lista de patriotas de 1822, que em 1830 testemunharam a favor do lealista Joaquim Pinto Madeira, capitão do exército e futuro líder de uma revolta sertaneja de caráter religioso, reacionário, antiliberal e restaurador, que exigia além da abolição da Constituição de 1824, voltar ao antigo regime português na figura de Pedro I, destaca-se nesta insurgência a liderança religiosa de padre Antônio Manuel de Souza, um pioneiro das políticas paternalistas, que no sertão cearense, foram utilizadas pelo próprio padre Cícero. Inspirado pela leitura da vida de São Francisco de Sales, fez seu voto de castidade aos 12 anos de idade. A morte de seu pai, em 1862, vítima de cólera, fez com que Cícero abandonasse os estudos, que ele havia iniciado em 1860, no renomado colégio padre Inácio de Souza Rolim, em Cajazeiras, na Paraíba. Seu pai era um pequeno comerciante no crato e seu falecimento impôs dificuldades financeiras à sua família, obrigando-o a voltar para junto da mãe e das irmãs solteiras. Em 1865, seu ingresso no Seminário da Prainha, em Fortaleza, só foi possível por conta da ajuda de seu padrinho, o coronel Antônio Luiz Alves Pequeno. Apesar de atrair multidões para seus sermões, Cícero era tido como um aluno regular, apresentando notas baixas nas disciplinas relacionadas à oratória e eloquência, na época que esteve no seminário. Cícero foi ordenado padre no dia 30 de novembro de 1870. Depois de sua ordenação, voltou ao crato e lecionou o Latino Colégio Padre Biapina, fundado e dirigido pelo seu primo, o professor José Joaquim Teles Marrocos, enquanto o bispo não lhe dava uma paróquia para administrar. Convidado pelo professor Simeão Correia de Macedo, visitou pela primeira vez o povoado de Juazeiro, então pertencente à cidade do crato, celebrando ali a missa no Natal de 1871. Passados alguns meses, precisamente no dia 11 de abril de 1872, o jovem padre de apenas 28 anos, retornava com a família para morar de forma definitiva em Juazeiro. Especula-se que padre Cícero decidiu estabelecer-se em Juazeiro por conta de um sonho que teve. No pequeno conjunto de casas de taipa, primeiramente ele cuidou para melhorar a aparência da capelinha, adquirindo várias imagens com a ajuda de fiéis. Realizou intenso trabalho pastoral, dessa maneira, rapidamente conquistou a simpatia de locais, exercendo grande liderança na comunidade, atraindo gente da vizinhança curiosa por conhecer o novo capelão. Seguido o exemplo de padre Ibiapina, um famoso missionário nordestino que faleceu em 1883, padre Cícero recrutou homens de boa vontade e mulheres solteiras para ajudá-lo no trabalho pastoral. No decorrer de uma missa realizada pelo padre Cícero, no dia 1º de março de 1889, uma hostia teria se transformado em sangue na boca de uma religiosa, boatos dizem que o suposto fenômeno teria se repetido várias vezes por cerca de dois anos. A notícia a respeito do milagre rapidamente se espalhou por Juazeiro. A diocese criou uma comissão composta por padres e profissionais da área de saúde para investigar o ocorrido, a pedido de padre Cícero. Em 13 de outubro de 1891, a comissão concluiu que não existia explicação natural e que os fatos relatados seriam milagres. O bispo Dom Joaquim José Vieira não ficou satisfeito com o parecer e determinou uma nova investigação, com a segunda comissão concluindo que tudo não passava de um engodo, não havendo milagre. Baseando-se na segunda comissão, Dom Joaquim suspendeu as ordens sacerdotais de padre Cícero. Padre Cícero se reuniu com o Papa Leão XIII e com membros da Congregação do Santo Ofício, em Roma, no ano de 1898, obtendo seu perdão. No entanto, ao voltar a Juazeiro a decisão do Vaticano foi reconsiderada e padre Cícero teria sido excomungado, porém pesquisas realizadas anos mais tarde pelo bispo Dom Fernando Pânico indicam que a excomunhão não chegou a ser aplicada de fato. Sua ligação com a política começa em 1901, com a visita do conde Von de Brulé, em missão da Secretaria de Interior, a terrenos que possuía no Crato, na região de Taboca, onde se tinha conhecimento de exploração de xisto betuminoso. Somente em 1919, o governador cearense João Tomé de Sabóia e Silva, iria até o local e ordenaria a construção de galerias. Devido ao grande calor e falta de ventilação, os trabalhos foram paralisados por dois anos. Em 1921, a Inspetoria Federal de Obras financiou sua perfuração. Em 1911, quando Juazeiro do Norte ganhou o status de cidade, padre Cícero, que era filiado ao Partido Republicano Conservador, foi seu primeiro prefeito. Em 4 de outubro de 1911, junto a outras 16 lideranças políticas locais, firmou um acordo de ajuda mútua e o compromisso de apoiar o governador Antônio Pinto Nogueira Cioli, em reunião realizada em Juazeiro. O encontro ficou conhecido como o Pacto de Coronéis, sendo lembrado como uma marcante passagem na história do coronelismo brasileiro. Em 1926 foi eleito deputado federal, mas não chegou a assumir o cargo. Foi destituído pelo governador Marcos Franco Rabelo em 1913, voltando ao poder em 1914, quando Franco Rabelo foi deposto no evento que foi chamado de sedição de Juazeiro. Foi vice-governador cearense, no governo de Benjamim Liberato Barroso. Em 1926, se elegeu deputado federal, mas não chegou a assumir o cargo. Padre Cícero viu seu prestígio político minguar ao fim da década de 1920. Todavia, sua influência como santo milagreiro aumentaria cada vez mais. Lampião era devoto de Padre Cícero. Os dois se encontraram uma única vez em Juazeiro, em 1926. Naquele ano foram organizados os batalhões patrióticos visando combater a Coluna Prestes, que percorria o interior do Brasil, coronéis recorreram a cangaceiros para integrar esses batalhões. Ao chegarem em Juazeiro, Lampião e os 49 cangaceiros que o acompanhavam, ouviram Padre Cícero aconselhando-os a abandonar o cangás. O bando deixou a cidade sem enfrentar a Coluna Prestes. Padre Cícero faleceu com 90 anos, em 20 de julho de 1934, sendo sepultado na igreja de Nossa Senhora Perpétuo Socorro, em Juazeiro. O bispo Dom Magnus Henrique Lopes, em missa realizada no dia 20 de agosto de 2022, informou que recebeu uma carta, onde o Papa Francisco autoriza a abertura do processo de beatificação de Padre Cícero. Se gostou de nosso conteúdo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Tchau, tchau.